Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o segundo domingo do tempo comum do ano B. De antemão, eu quero louvar e bendizer ao Senhor. Na última semana tivemos aqui muita gente nova chegando no canal. Sejam todos bem-vindos. E já peço a você que chegou até aqui, se inscreva no canal. Deixe seu comentário, sua curtida e compartilhe esse vídeo. Assim você ajuda a gente para ver se ainda neste ano batemos a meta de 30 mil inscritos aqui no canal. Eu conto com sua ajuda, tá bom? A primeira leitura deste domingo se encontra lá no livro, no primeiro livro de Samuel, no capítulo número 3. E nos diz assim. Naqueles dias Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou, Samuel, Samuel. Ele respondeu, estou aqui. E correu para junto de Eli e disse, Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu, eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo, Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse, Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu, não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra de Deus não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez, Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse, Tu me chamaste, aqui estou. Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel, volta a deitar-te. E se alguém te chamar, responderás, Senhor, fala que teu servo escuta. Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pois se junto dele chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Amados irmãos e irmãs, eu particularmente gosto muito dessa primeira leitura, porque ela tem muita coisa para a gente poder entender. Mas antes de ir para a leitura, vamos fazer um rápido percurso histórico da importância desse texto diante daquilo que era vivido naquele tempo. Veja bem, nós temos um episódio muito importante no Antigo Testamento, que é o episódio da saída do povo de Deus do Egito. Lá, eles estavam sendo liderados pela figura de Moisés. Depois, Moisés, por fazer algo que não era da vontade de Deus, acaba não conduzindo o povo até a Terra Prometida. Quem conduz é um outro líder, Josué. Só que depois que o líder Josué acaba morrendo, nós temos ali a época dos chamados juízes. Líderes que meio que surgiam pouco a pouco no meio do povo, que tinham carismas, eram carismáticos. Mas, na verdade, nós estávamos passando por uma certa crise dentro do povo de Israel, porque não tinham líderes, um líder cabeça. Inclusive, eu até selecionei para vocês um versículo, lá de Juízes, no capítulo 21. No versículo 25, diz o seguinte para a gente, que é o último versículo do livro de Juízes. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, nós temos uma situação política e social muito complicada. E o que acontece? Antes de chegar para a dinâmica do reinado, onde existiram os reis, tivemos o último juiz, que foi a pessoa de Samuel. E nós estamos dentro do primeiro livro de Samuel, onde o capítulo 1, 2 e 3 foca na vocação dele. Então, no capítulo 1, nós vamos vendo ali como é que foi para a Ana, que a Ana passa por muitas dificuldades. Inclusive, nessa primeira semana do tempo comum, as primeiras leituras de toda semana tocam nesse assunto. Então, você, não importa o dia que está assistindo esse vídeo, saiba que da terça até o sábado, nós vamos trabalhar muito com a figura de Samuel na primeira leitura. Vale a pena você ver esses vídeos. E é interessante perceber que, quando chegamos no capítulo 2, temos um problema. Porque nós temos um sacerdote chamado Eli, que é ele que está cuidando de Samuel, e é esse relato que aparece aqui. Só que a gente tem uma crise no aspecto religioso. Olha o que vai dizer, por exemplo, no versículo 12 do capítulo 2. Diz assim, Os filhos de Eli eram filhos de Belial e não queriam saber de Deus. Lá no versículo 22, por exemplo, diz assim, Já muito velho, Eli, o sacerdote, ficava sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Então, olha como é que estava a instituição religiosa. Praticamente falida. Um sacerdote tinha filhos que não queriam saber de Deus, tinham filhos que estavam tendo relações sexuais com as mulheres que chegavam até o templo. Até a tenda, na verdade, né? Então, nada estava muito legal. Claro que ele faz a parte dele, corre os filhos, mas nada resolve. E aí chega, então, o capítulo 3. Onde esse ali, que pelo visto ninguém dava nada a ele, né? Porque se ele mal consegue resolver a situação dos filhos, quanto mais a gente poder ver ele orientando alguém sobre a voz de Deus. É até estranho a gente pensar nisso. Aí chega o texto e diz que Samuel estava dormindo no templo. O que ele estava fazendo a gente não sabe. Talvez era cuidando da arca da aliança, né? Protegendo ela. Talvez seja isso. Mas o texto não deixa muito claro. E aí Deus chama Samuel pelo nome. Primeira coisa interessante do texto. Deus chama Samuel pelo nome. É Deus quem tem a iniciativa e ele chama pelo nome. O nome, dentro do contexto bíblico, sempre se refere à história. Temos aqui um Deus que conhece a história de Samuel. Temos aqui um Deus que não chama ele de qualquer modo. E temos um Deus que toma a iniciativa. Da mesma forma como aconteceu com Samuel, Deus também toma a iniciativa na mim e na tua vida. Deus, ele não chama pelo nome. Ele sabe aquilo que a gente já passou, aquilo que vamos passar, para que foi que viemos aqui à terra. Muitas vezes temos dúvidas sobre a nossa missão. Mas Deus sabe para que foi que viemos a este mundo. E continua o texto. Samuel, então, responde. Estou aqui. Só que ele responde isso porque ele acha que quem estava chamando ele não era Deus. Era o sacerdote Eli. É interessante perceber que a voz de Deus se parece com a voz do sacerdote. No sentido de dizer o seguinte. De que a forma como Deus chama é de uma forma muito corriqueira, muito cotidiana. Deus é um Deus que fala dentro do ordinário da nossa vida. Eu usar a palavra ordinária em contraposição à palavra extraordinária. Que tem muita gente que acha que Deus só fala assim, não é? Num terremoto. Numa grande ventania. Que Deus só fala nessa forma. Deus aqui fala de uma forma tão simples e tão corriqueira que Samuel achava que era Eli. Só que automaticamente ele diz, não, não te chamei não. Vai deitar. E aí Deus chama de novo. Ele disse, não é ele. Chama de novo. Três vezes. E aí o sacerdote desconfia que, na verdade, seria então Deus. É interessante a insistência de Deus. Gente, Deus tem uma insistência gigantesca porque ele sabe do potencial de Samuel. A mesma coisa acontece conosco. Quantas e quantas vezes Deus insiste com cada um de nós e somos nós que muitas vezes tapamos o ouvido. Mas tem uma coisa interessante aqui. Diz o texto que Samuel não conhecia Deus. Porque a palavra de Deus ainda não tem se manifestado. Gente, interessante, né? Samuel não conhecia a voz de Deus. Deus chama alguém que não conhece. Para dizer o seguinte, que muitas vezes a gente começa a querer manipular a forma como Deus age. Achando que Deus só age nas pessoas que nós preparamos. Achamos que Deus só age num catequista que já tem muita experiência. Achamos que Deus só pode falar através de um padre que já tem 20, 30 anos de caminhada. Achamos que Deus só pode falar naquela pessoa que é formada em teologia. Mas Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode chamar um Samuel, que talvez só vem na igreja dia de domingo. Mal sabe ler. Mas Deus pode usar essa pessoa para poder ser seu servo do mesmo jeito. Às vezes a gente parece que impõe rótulos, né? Impõe regras. Deus só pode agir se for assim e assim assado. Cuidado com esse tipo de visão. Mas aí o texto continua. Ele vai e diz assim, ele diz para ele, né? Volta a deitar-se e quando alguém te chamar, você vai responder. Senhor, fala que teu servo escuta. E na verdade, Samuel responde dessa vez e Deus começa de fato a conversar com ele. É interessante perceber que Samuel nos ensina como é que é a forma mesmo de responder a Deus. Quando Deus quiser falar conosco, não é para tapar o ouvido com medo, mas é dizer, fala que teu servo escuta. Quando Deus busca falar contigo, o que é que você faz? Você corre ou você deixa ele falar com você? Mas tem outro ponto aqui importante. No versículo 19, diz que Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Ou seja, Samuel buscava estar atento a tudo que Deus falava. Muitas vezes, gente, nós somos tão ocupados por tantas coisas, nós deixamos a raiva falar mais alto, o tempo ocupado falar mais alto, as mágoas falarem mais alto, que Deus fala conosco e nós deixamos a música passar, a fala de Deus passar, o som de Deus passar, a palavra passar. Amados irmãos e irmãs, cuidado com a ocupação que nos torna surdos da vontade de Deus. Cuidado com enchermos a nossa mente de tantas coisas erradas que Deus fica falando, a gente diz que Ele não está falando. Porque, de fato, Deus fala dessa forma, no silêncio da noite, nos momentos em que talvez a gente ache que Ele não vai falar, Ele está ali conversando conosco. Mas, eu também quero pontuar uma última coisa. Deus escolheu um pequeno, um Samuel, para ser o último juiz, para ser profeta, para ser um rei, para ser um sacerdote. Não é que Ele chegou a ser rei, mas Ele liderou um povo, como o rei faz. Ele não era de linhagem sacerdotal, mas Ele estava ajudando ali, como um sacerdote ajudaria. E Ele se tornou profeta. Assim como também depois Jesus, muitos anos depois, eu ser rei, profeta e sacerdote. E assim como eu e você, pelo batismo, somos reis, profetas e sacerdotes. Por isso que essa leitura fala tanto para cada um de nós a nossa vocação batismal. Pelo batismo, eu sou rei, profeta e sacerdote. Então, pelo batismo, eu sou também chamado a ser como Samuel. E a grande pergunta é, como eu tenho respondido ao Deus que me chama? Como eu tenho respondido ao Deus que me chama pelo nome? Eu tenho dito, fala, Senhor, que o teu servo escuta, ou eu tapo os meus ouvidos, para não ouvir essa voz que grita, que chama pelo nome? Refletamos sobre isso neste domingo. Mas, antes de terminar o vídeo, eu quero te fazer um convite, tá certo? Na próxima semana, dias 15 e 16, segunda e terça-feira, eu vou estar fazendo uma live aqui, uma aula, né? Uma aula dentro de uma live, onde nós vamos juntos estudar o Magnífico, versículo a versículo. E você, o nosso convidado especial, tá bom? Para entrar e participar desta live, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que clicar no link da descrição, que é de um grupo de WhatsApp. Você entra neste grupo e lá eu vou mandar o link, vou explicar tudo como é que vai ser. Estou esperando por você, tá bom? Vamos juntos aprofundar mais o Magnífico e também aumentar a nossa espiritualidade, juntamente à luz da Palavra de Deus. Eu aguardo por você, tá certo? Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos aqui do canal.